Perfumes de luxo dos famosos Anitta Um dos perfumes que a cantora Anitta mais usa é o Eau de Parfum Blanche, de Azedine Alaia. Este perfume traz notas de pimenta rosa, musque baunilha e flores brancas. Ele é avaliado em aproximadamente mil reais. Gustavo Lima O cantor disse em entrevista que não abre mão do perfume Polo Black da grife Ralph Lauren. A fragrância é marcante e sedutora. E está avaliado em 500 reais. A saudosa Marília Mendonça Um dos perfumes favoritos da Marília Mendonça era o Mademoiselle Chanel, perfume que ela utilizava no dia do acidente. Esse perfume está avaliado em mais de mil reais. Luisa Sonza Dentre os seus perfumes favoritos a musa utiliza um perfume de luxo, o Idoli Lancome, avaliado em mais de 500 reais. Maiara A cantora ganhou do seu ex-namorado um perfume luxuoso, o perfume é o Caceli Royal Essence, avaliado em mais de 2 mil reais. A mírisa Parabéns